Deus criou um mundo, um enorme jardim colorido e repleto de vida. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que você pega um template pronto desse daí, de um personagem que está em chroma key, esse personagem infantil, e transforma em um vídeo onde você pode criar, por exemplo, um canal de historinhas infantis, historinhas bíblicas para a escola dominical infantil, que foi até o caso desse vídeo. A voz desse vídeo é do meu filho de 9 anos, o João Vitor. Inclusive eu vou até deixar o link do canal dele aqui embaixo para você conhecer. Bora lá botar a mão na massa que a gente não pode perder tempo. Eu te mostrei ali o chroma key com o personagem, que eu estou criando aqui vários. Eu deixei o link aqui abaixo do vídeo para você conhecer. Mas o que você pode transformar? Aquele lá, aquele pacote que você vai receber ali do chroma key, o que você pode transformar? Isso aqui é a voz do meu filho. Eu vou deixar um pedacinho aqui e depois a gente vai lá e eu vou te mostrar qual é o potencial disso. E eu vou te mostrar como é que você pode criar esse vídeo aqui rapidinho, com poucos cliques, apenas utilizando um template pronto daquele ali, com fundo verde, e substituir aquele fundo verde por um áudio. No caso desse aqui foi meu filho que gravou, olha só, meu filho. A intenção desse vídeo aqui é mostrar que qualquer pessoa que tiver acesso a esse pacote, qualquer pessoa mesmo, pode criar vídeos aqui com poucos cliques, tá bom? Então você viu lá no comecinho aquele fundo verde lá com esse personagem, o personagem, aí agora olha como que ficou o vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal Bíblia Passo a Passo. Então aqui ó, vou mostrar para você, ele vai passando aqui, deixa eu passar mais para frente. Deus mandou chamar os... para criar a primeira mulher. Assim nasceu Eva, acompanhando... Tá vendo? Então isso aqui é só um pedacinho do vídeo para você ver como é que ficou. Então fica aqui ó, o personagem falando, vai passando os slides aqui. Isso aqui é bem bacana aqui, como é para canal infantil, as crianças prestam muita atenção nisso. Eu estou falando porque eu tenho dois filhos, né? As crianças prestam muita atenção, então isso aqui pode ser utilizado para ministrar a escola dominical, pode ser utilizado para várias coisas, né? Se for, eu fiz aqui de escola dominical, escola bíblica dominical, mas você pode fazer de história infantil, de gibida mônica. Eu vou até fazer alguns outros aqui também, outros vídeos, para te dar mais ideias, para você ver como é que é bem simples você criar um canal desse, né? Criar vídeos, né? Para um canal desse, na verdade. Eu vou te mostrar como criar um vídeozinho desse aqui, com poucos cliques. Bom, então se você não assistiu o outro vídeo, eu vou te mostrar aqui o vídeo anterior. Dá uma assistida lá que eu mostro também como é que eu utilizo o mercado livre para poder criar vídeos, ter ideias para vídeos, né? Então ideias ilimitadas. E aqui a premissa é a mesma, né? Então a gente vai precisar de um áudio, que esse áudio aqui no caso foi meu filho que gravou, ele tem nove anos, tá? Então se você tem vergonha de gravar, se você às vezes tem ainda bloqueio que muita gente tem, isso aí é comum, né? Você precisa perder isso, mas é comum. Mas existem várias formas de você fazer isso. Você pode pedir para o seu filho, para o seu sobrinho, você pode pedir para uma outra pessoa, uma pessoa que possa gravar, contar a historinha. E não precisa ser um texto muito grande, não. Esse vídeo aqui ficou com um minutinho e pouco. Qualquer pessoa pode gravar, qualquer pessoa que queira pode gravar esse áudio para você. Aí você vai precisar desse áudio, que esse áudio está aqui, ó. Já coloquei ele aqui. Meu filho até faz propaganda, que ele tem um canalzinho dele no YouTube, né? Ele aproveita para fazer propaganda. Eu utilizei já esse vídeo para colocar num canal que eu tenho lá, que estava bem parado e tal, né? Sobre frases da Bíblia e eu acabei utilizando esse vídeo aqui para colocar lá também. Então o que acontece? Você precisa aqui de um áudio, né? Aí você pode colocar uma imagem estática, como é esse caso aqui. Você pode colocar uma imagem estática e colocar ele aqui inteirinho. O vídeo inteiro vai ficar uma imagem estática. Eu não aconselho muito isso, porque lá na frente, quando você for monetizar, o Google está pegando no pé, sabe? Esse negócio de deixar só uma imagem parada, né? Você pode colocar aqui, ó, duas imagens, três imagens. Eu já mostrei no outro vídeo, como eu repito, tá? Você pode colocar aqui, ó, duas, três imagens aqui, ó. E conforme o vídeo vai passando, né? Vai passando o áudio, vai passando aqui, ó. E vai trocando de slides. Outra forma que você pode fazer, que vai ficar bem mais bacana, que é a forma que eu utilizo, é você criar um vídeo antes. Você pode vir aqui, ó, no PowerPoint. Vou te mostrar aqui rapidinho. Aqui no canal tem também. Eu mostro como criar vídeo no PowerPoint. Mas eu vou te dar, ó, passar aqui rapidinho pra você ver, ó. Você abre com o PowerPoint comum e sobe, né, as imagens aqui. Você coloca aqui, ó, inserir imagens e vai subindo aqui. Você vai duplicando aqui os slides, né? Você vai fazendo assim, ó. Você vem aqui, ó, duplica o slide. Aí você apaga esse aqui. Aí você vai lá no seu computador e inserir imagem. Pega uma imagem qualquer que está ali. Vou pegar qualquer imagem aqui, ó. Deixa eu ver uma coisa que eu não subi. Essa daqui, ó. Você vê que é inserir imagem e você coloca aqui do tamanho, bem certinho, tá, ó. Mesmo se ela passar, não tem problema. Tá bom? Aí o que você faz pra ficar bem bacana, mais profissional? Você põe aqui, ó, em transições. Você vê aqui, as coisas em transições ou em animações. Eu uso sempre essas transições. Você vem aqui. Você coloca aqui, ó, aleatório. Tá vendo, ó? Vai criar uma transição pra você. Aí você vem aqui, ó, e aplicar para todos. Tá vendo? Ó, não sei se você consegue ver no cantinho aí, ó. Ele aplicou essa estrelinha aqui para todos. Tá vendo? Aí quando você vem aqui. Aqui pra você for criar o seu vídeo. Ele vai colocar uma transição diferente pra cada vídeo. Pra não ficar a transição toda igual, tá? Você vem aqui, ó. Vou até te mostrar, tá vendo? Criou a uma, a outra. Aí ele vai passando, ó. Tá vendo? E aí você vai... Ou você pode ir narrando. Você pede pra alguém narrar. Né? Aí eu vou mostrar como é que você cria um vídeo aqui no PowerPoint. Então você colocou aqui suas imagens. Olha que simples. Aí na hora de salvar, você vai vir aqui, ó. Arquivo. Salvar como. Aí você vem aqui, quer ver, ó. Pera aí. É... Procurar. Você acha aqui onde você vai salvar, né? E você vem aqui, ó. Aqui, ó. Formato de vídeo. Tá bom? Você escolhe onde você quer coisar. Procurar aqui a área de trabalho. Eu não vou fazer o formato de vídeo. Tá bom? Aí você vem aqui em salvar. Só que na verdade você vai fazer isso aqui. Quer ver, ó. Tá, desculpa. Você vem aqui, ó. Em exportar. Tá? Eu tinha falado lá em salvar, não. Mas você vem aqui, ó. Em exportar. Você pode também vir aqui, ó. Salvar como e salvar como vídeo. Mas você vem aqui, ó. Em exportar. Tá? E você escolhe aqui, ó. Criar vídeo. Por quê? Porque aqui você consegue escolher os slides. Tá bom? Então você pode fazer das duas maneiras, ó. Salvar como. E colocar aqui como vídeo. Mas aí pra isso você teria que ir lá nos slides e configurar o tempo de cada slide. Você vem aqui, ó. Em salvar como. Exportar. E vem aqui, ó. Criar vídeo. Você põe aqui, ó. Segundos de cada slide. Você põe aqui. Eu geralmente uso de, sei lá, de 8 a 10, tá? Você pode colocar aqui, ó. 10, tá bom? E põe aqui, ó. Criar vídeo, tá? Você escolhe aqui o tamanho. Você pode fazer em Full HD. Ou você pode fazer... Eu aconselho que você coloque aqui, ó. 1280x720. Porque ele vai fazer o vídeo mais rápido, ó. Tá? Põe aqui 10 segundos, 8 segundos, tá? Põe aqui, ó. 7 segundos. Beleza? Você só põe aqui, ó. Criar vídeo. Ele vai começar a criar. Eu não vou criar aqui, porque eu já tenho o meu aqui pronto. Beleza? Então, eu já criei um aqui, ó. Vou até te mostrar aqui. Vou apagar. Tá, ó. Então, você vai precisar de um áudio, né? E de um vídeo. Então, tá aqui o vídeo, ó. E eu já criei um slide aqui. Eu utilizo o Kizou. Eu já falei pra vocês sobre esse... Sobre esse software, né? Eu sou assinante. Ele tem lá, mas vídeos de até um minuto. Você não paga pra fazer lá. É gratuito. Então, você vem aqui. Eu já tenho o meu aqui. Ele vai começar a passar aqui os slides, né? Ele vai começar a passar o slide aqui. E agora, como é que eu faço pra colocar o personagem? Então, tá aqui, ó. Eu vou silenciar isso aqui. Eu não vou fazer o vídeo todo, porque no vídeo passado eu já mostrei. Então, você vem aqui, ó. Esse aqui é o personagem. Então, lembrando, eu vou te mostrar esse personagem aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Enquanto ele carrega aqui. Ó. Então, aqui tá o personagem. Enquanto ele carrega, eu vou te mostrar uma coisa aqui. Então, o que eu preciso te mostrar é isso aqui. Eu tô criando vários e vários personagens aqui, tá bom? Tudo em chroma aqui. Pra você fazer o que eu vou te mostrar agora aí. Tá? Fica aí até o final pra você ver. Então, ó. Esse personagem que eu mostrei lá, ele tá aqui, ó. Inclusive, pra você que já adquiriu o pacote. Talvez tenha alguns aqui que ainda não tá disponível lá pra você. Eu vou subir eles lá, tá bom? Se você faz parte lá do grupo do Telegram, eu vou avisar. Então, você vai ter mais personagens que eu já criei. Hoje é um sábado. Eu já criei mais alguns personagens novos, tá? Então, tem vários aqui, ó. Então, você... O link tá aqui abaixo do vídeo. Tem esse daqui. O que você vai fazer? Você só vai substituir esse fundo verde aqui pelo... Ó lá. Tem vários aqui. Que você vai substituir o fundo verde pelo... É... Pelo personagem, né? E pelo seu áudio. E, na verdade, né? Lá na área de membros do pacote que eu criei. Eu criei até um pacote de um valor bem acessível. O link tá aí abaixo do vídeo, como eu já disse. Lá dentro tem o passo a passo de como você criar. Inclusive, tem uma aula muito top lá do Eduardo Real. Sobre como você faz pra criar um canal infantil mesmo. Tem até um exemplo desse aí. Tem até a historinha lá dos três porquinhos, tá bom? Então, você só vai vir aqui, ó. Fazer isso aqui no Camtasia. Beleza? Aí você vem aqui, ó. Visual, Effects. Tá aqui, ó. Efeitos visuais. Aí você puxa pra cá. Põe aqui, ó. Tá? Aí você vem aqui. Ou você já deixa selecionado aqui, tá? Ou então você vem aqui, ó. Nessa... Nessa... Nesse conta-gotas aqui. Clica em qual cor que você quer que desaparece. Olha a mágica aqui, ó. Pronto. Aqui tá, ó. Tá? Então aí agora é só você rodar seu vídeo aí, ó. E ele vai começar a falar. Porque como eu tô gravando aqui a tela, ele vai ficar bem lento. Então, às vezes, você não consegue ouvir direito. Mas aqui o seu vídeo já está pronto. Tá? Depois você tem que complementar aqui e fazer mais alguns ajustes. Mas lá dentro da área de membros eu te ensino tudo passo a passo. Tem aulas minhas. Tem aulas do Eduardo. Tem um bônus lá do Erivelto. Que é um dos caras que eu mais manjo. Que é o que mais manja, na verdade, aí, de YouTube. E, ó. Eu preciso te mostrar um negócio que eu não mostrei aqui no começo. Eu peguei um canalzinho aqui desse aqui infantil, ó. Dá uma olhada nisso daqui, ó. Dá uma olhada. Esse canal aqui, ó. Faz cinco meses que eles não postam nenhum vídeo. Tá bom? Nenhum vídeo, ó. O último vídeo foi há cinco meses atrás. São 14 mil visualizações. E eu vim aqui no Social Blade, que é um site que a gente vê. Consegue ver qual que é o potencial de um canal. Qualquer canal na internet. Você coloca aqui o username deles aqui e você consegue ver. Ó, então, a estimativa aqui, ó. Que esse canal fatura de 40 a 638 dólares por mês. Então, imagina o estrago que você consegue fazer. Criando vídeos todo dia, né. Ou até mais do que um vídeo por dia. Eu tenho vários canais aqui que eu crio mais de um vídeo por dia. Que você começa a postar. Eu, pela minha experiência, como assim, o mínimo que é 40 dólares e o máximo 638. Eu vou chutar aqui que esse pessoal aqui faz pelo menos 200 dólares por mês. Com esse canal aqui. Somente com Google AdSense. 200 dólares por mês com um canal. Um canal que não posta vídeo há 5 meses. O último vídeo está aqui, ó. Há 5 meses. Ele está fazendo aí pelo menos 1.000 reais por mês, né. Não sei se estaria bom para você. Uma renda extra aí de 1.000 reais por mês. Tá bom? Então, é muito simples. Agora você só vem aqui, ó. Compartilhar aqui, ó. Share, né. Compartilhar e salvar onde você quer. Tá bom? Lembrando que esse passo a passo aqui eu fiz tudo corrido aqui. Só para você ver qual que é o potencial. Qual que é a possibilidade que você tem. Adquirindo aí o pacote que a gente deixou no link aqui abaixo do vídeo. Inclusive, eu deixei um link para você também baixar alguns ali de maneira gratuita para você testar. E você ver como é que faz. Como é que é. Mas dentro da área de membros, somente no pacote pago é que tem. É o passo a passo lá com treinamento bem direitinho. E tá vindo uma aula aí, tá bom? Tá vindo um bônus aí de um parceiro. Mostrando como é que você não precisa nem pedir para ninguém gravar. Você vai poder utilizar voz humanizada aí do Google de forma bem simples para criar canais aí ilimitados. Lembrando que eu mostrei o pacote infantil aqui, mas tem pacote feminino, pacote masculino, pacote de personagens humanos como se fosse esse rapaz aqui. Tem muita coisa, tá bom? Então clica no link que tá abaixo do vídeo aí. Se inscreve. Vai lá para dentro da área de membros. A gente tem o suporte lá. Tem suporte via Telegram. Você pode bater papo até com outros alunos aí. Eu tô te esperando lá, tá bom? Se inscreve no canal também. Compartilha esse vídeo. E o principal, deixa aqui abaixo um comentário sobre o que você quer que eu gravo. Sobre qual tipo de canal que você quer que eu gravo. Eu vou pegar um personagem desse aqui e vou te mostrar como é que você cria um canal sobre isso aí também, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.